Mais uma vez pra vocês, com muita alegria e diversão, aqui no Carecas de Saber. Bom gente, tudo bem? Eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente começou a ver na aula passada, que é o humanismo. Na aula passada a gente definiu algumas das características do humanismo em cada uma de suas produções, definimos as suas produções, falamos sobre a poesia palaciana, falamos bastante sobre o Fernão Lopes e sobre a crônica desse período, a questão narrativa, e hoje a gente vai falar sobre o que talvez tenha sido a principal produção e a produção de maior relevância no período humanista em Portugal. A gente vai falar sobre o Teatro Vicentino. Vicentino faz referência a Gil Vicente. Gil Vicente foi um dramaturgo, se não um dos maiores e o primeiro dramaturgo da história de Portugal. A vida dele, a questão histórica, a questão biográfica dele é um pouco confusa, porque no mesmo período de vida dele, no mesmo período que ele existiu, existiam outros Gils Vicentes. Então fica bem complicado definir de fato qual era o Gil Vicente dramaturgo, qual era o Gil Vicente, historicamente falando, que ao mesmo tempo que exercia uma outra profissão, também era o dramaturgo. O que a gente tem informação é que por volta de 1465 é o nascimento dele, ele nasceu bem perto dessa data, e a morte dele seria por volta de 1536. Mas isso é um só número, só pra gente situar mais ou menos o período em que ele está inserido. Certo? Queridos, como é que começa a carreira de dramaturgo, a carreira de escritor, a carreira artística desse sujeito? Ele era... muitos acreditam que ele era um orives, outros acreditam que ele cuidava de celeiros, enfim. Existem várias teses possíveis, mas aonde a gente chega no Gil Vicente enquanto dramaturgo é no ano de 1502, quando nasce o filho de Dom Miguel com a Dona Maria, o rei e a rainha de Portugal no período. E esse louco, ele invade o quarto da Dona Maria e encena pra ela o que ele chamou de o alto da visitação ou o monólogo do vaqueiro. E ele faz uma encenação muito bela, muito bonita, que encanta os olhos da Dona Maria. O que acontece nesse momento? A Dona Maria passa a considerá-lo o senhor, o dramaturgo oficial de todo Portugal, de todo o reino dessa mulher. Ela passa a ser uma coisa que a gente vai chamar de mecena dele. O que é o mecenato? O mecenato é uma forma de relação entre um artista e o seu financiador. É o cara que financia as obras e financia o que esse artista vai fazer, como que ele vai colocar suas obras de arte. É o cara que dá dinheiro pra que esse artista possa produzir as suas obras de arte. É o cara que banca as obras de arte. A Dona Maria, portanto, vai se tornar a mecena de Gil Vicente. Ela que vai dizer, ó Gil Vicente, você pode produzir aquilo que você quiser. Normalmente os mecenas tinham um posicionamento e uma ideologia, uma forma que obrigava determinados artistas a escreverem ou produzirem de determinada maneira. No caso de Gil Vicente e da Dona Maria, isso não acontecia. A Dona Maria dizia, bom Gil Vicente, produza aí o que você quiser, seja feliz, você é meu protegido. E você vai encenar aqui pra gente, sempre nas festas do palácio. Você sempre vai encenar pra gente as peças que você produziu, porque eu gostei muito dessa peça que você produziu quando você invadiu meu quarto e começou a falar loucamente. Então ele se torna o dramaturgo real, o dramaturgo oficial de Portugal a partir desse momento. Certo? Queridos, o Gil Vicente, sendo protegido da Dona Maria, sendo o dramaturgo oficial, o dramaturgo real, ele começa a produzir as suas peças muito pautado naquilo que a gente conversou lá no passado sobre o humanismo. De colocar esse sujeito no meio, questionar, refletir, pensar sobre esse sujeito que se coloca enquanto centro do mundo agora. Claro pra vocês? Então, ele vai dividir a produção dele, existem vários historiadores, vários críticos e teóricos que dividem a produção dele em mais números, e ele mesmo dividiu em quatro tipos de produções diferentes. Mas a que importa pra gente no momento, as duas mais relevantes são os autos, e o auto sendo a principal produção dele, e as farsas. O que que eram esses autos e essas farsas? Os autos eram peças de caráter essencialmente religioso. De caráter religioso. Bacana? São peças que vão abordar questões relacionadas à religião, mas não à religião em si. Vão abordar questões relacionadas a como se estabelece uma conexão entre o homem e a sua religião. Como que esse homem entende essa religião? Como que ele se coloca frente ao cristianismo? É importante lembrar que o Gil Vicente era cristão, e era um crítico muito grande da igreja. Ele era um sujeito que se dizia seguir a Bíblia, não a instituição. Claro? Então, a peça, os autos, são peças que abordam essa questão religiosa. Como que a religião se coloca pro sujeito? Como que esse sujeito vive em relação com essa religião? Lembrem sempre que o humano é o centro, e não a religião. A gente não está mais no teocentrismo, nós estamos no antropocentrismo. Claro? Então aqui ele vai trabalhar a questão dos tipos sociais, ele vai trabalhar a questão dos tipos alegóricos, vai trabalhar toda a construção do que é ser humano ao redor da questão religiosa. As farsas são peças essencialmente de caráter cômico, são peças que se aproximavam muito mais de uma noção de comédia, e vai abordar essencialmente o dia-a-dia das pessoas. O dia-a-dia das pessoas, não necessariamente o nobre, não necessariamente o clero, mas principalmente abordar o dia-a-dia do ser humano comum. Desse ser humano que não manda em ninguém, desse ser humano... Muitas vezes o principal foco, o principal objetivo dessa farsa era abordar e falar um pouquinho sobre os burgueses. Como que a sociedade burguesa se colocava, o que era a sociedade burguesa, também sobre a plebe. Então as farsas são peças cômicas que vão falar sobre a relação do ser humano com a sua própria sociedade. Como esse ser humano age, como esse ser humano é em relação à sua sociedade. E os autos vão ser peças que relacionam esse ser humano com a questão religiosa. Como esse ser humano se coloca, como é que ele pensa a religião, como é que a religião está em relação a ele. Certo? Queridos, o Gil Vicente era um sujeito muito irônico. Portanto, uma das principais características da obra dele, seja a de caráter religioso, seja a peça cômica, vai ser a questão da ironia. A ironia aparece com muita força nas peças do Gil Vicente. A ironia vem acompanhada sempre da crítica. Então as peças do Gil Vicente, sempre as produções do Gil Vicente, eram relacionadas com uma crítica em relação a esse ser humano, com uma reflexão crítica em relação a ele. Quem é esse ser humano? Por que ele age dessa maneira? Por que ele está sendo assim? Por que ele está fazendo essas questões em relação ao mundo, em relação a si mesmo, em relação à religião? Então, o Gil Vicente, ele vai abordar principalmente esse homem em relação à sua própria sociedade, nas farsas, e em relação à sua própria religião, nos autos. Claro? Bom, vamos dar uma apagadinha aqui, falar um pouquinho sobre os autos e as farsas, dividir certinho e ver como que ele aborda cada questão em cada um desses tipos de peças, certo? Bom, gente, dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho sobre as duas produções do Teatro Vicentino, sobre as principais produções, sobre aquilo que Gil Vicente criava e apresentava, apresentava a corte, apresentava a nobreza nesse período, certo? A principal das produções, a que a gente tem maior conhecimento, a que chega a gente com muita força e que muitas vezes é abordada no vestibular, são os autos. É a produção em volta dos autos. Como a gente viu agora há pouco, aqui tem umas características gerais, que eu vou repetir para vocês, vou falar um pouquinho sobre elas, e depois a gente vai fazer uma análise rápida sobre um dos autos do Gil Vicente. Primeira coisa, era uma peça muito breve, não podia ser uma peça muito longa, uma peça muito cansativa, era uma peça que era construída, as duas aliás, as duas peças eram construídas para ter um efeito rápido, um efeito de objetivo rápido, para que a pessoa se reconhecesse de maneira rápida, certo? Temática, o alto sempre trabalha com a temática religiosa, sempre trabalha com essa questão do ser humano em relação ao mundo, como ele se coloca em relação ao mundo, e os autos do Gil Vicente, como a gente falou, para ele ser muito irônico, trabalhar muito com a questão da ironia, é uma crítica aos homens. O alto vai trabalhar com uma crítica aos homens. Crítica em relação ao quê? Crítica de que forma? Uma crítica pautada na moral e nos valores cristãos. Gil Vicente era extremamente cristão, mas ele não concordava com a forma como o homem se colocava, como a própria igreja se colocava em relação a esse mundo. Como que ela se colocava como força, como detentora do poder, sendo que na Bíblia o ensinamento era ser humilde, e todas essas questões eram colocadas nesse tipo de alto. Ele priorizava o valor e a moral cristão da Bíblia, relacionada às escrituras sagradas, às escrituras bíblicas, e ele negava a razão, não no sentido racionalidade, mas no sentido da razão da igreja. A razão enquanto instituição. Como que essa instituição se colocava enquanto forma de poder sobre os outros seres humanos, certo? Então, o antropocentrismo presente no teatro vicentino é sempre o antropocentrismo crítico. É sempre uma forma de colocar esse homem no centro do universo, esse homem como agente e construtor do mundo, mas criticando muitas das formas como esse homem se coloca nesse centro, como esse homem se coloca com esse individualismo, certo? O principal alto que a gente tem, o principal, a principal nome que chega pra gente, é o alto da barca do inferno, que faz parte da trilogia das barcas, como o Gil Vicente chamou. O que acontece no alto da barca do inferno? Estão as almas, ali todas colocadas em um meio termo, entre o céu, o inferno e o purgatório, estão ali no momento da decisão pra onde cada alma vai, e existem duas barcas, existem dois barcos. Um barco é remado, um barco é dirigido por um diabo, por um demoninho, e o outro barco é dirigido por um anjo. O que que acontece? As almas vão vindo, e existe a barca do anjo que leva diretamente ao céu, e existe a barca do diabo que leva diretamente pro inferno. Muitas almas chegam naquele lugar, a alma de fidalgos sempre são personagens tipo. A farsa, ele vai trabalhar mais com nomes, com pessoas, com psicologias mais construídas. Os altos, os personagens, são sempre personagens tipo. Eles representam toda uma camada social, eles representam toda uma questão construída em volta dessa sociedade. Então existe um personagem que não tem nome, ele se chama fidalgo. Existe um personagem que não tem nome, ele se chama frade, que é pra representar todas as pessoas dessa camada social. Portanto, conforme vão chegando os personagens nesse lugar onde estão as duas barcas, esses personagens tipo querem todos ser salvos, querem todos ir para a barca do anjo. Obviamente ninguém quer ir para o inferno, ninguém aceita o inferno. O que acontece? Primeiro chega o fidalgo, fala, ah, eu vim aqui porque eu contribuí com a igreja, eu dei dinheiro pra igreja, eu ajudei a igreja, e o anjo fala, é, mas aqui pra entrar no céu nada disso conta. O que conta é o que você tá trazendo no seu bolso. E o bolso dele tava cheio da questão do dinheiro, cheio das coisas mundanas. Para ir ao céu, não poderia trazer consigo nada que se relacionasse com a questão do mundo. Nada que tivesse peso. O peso afunda. Quem traz peso, cai para o inferno. Quem é leve, pode subir aos céus. Então o fidalgo nobre, trazendo toda essa questão do dinheiro, ele é direcionado para a barca do inferno. O padre, o frade, ele traz consigo uma espada e a própria amante dele, que os dois morreram juntos. Então a amante e a espada se constituem como peso, porque ele enquanto sendo padre, deveria não lutar, deveria trazer a paz. E ele sendo padre, não deveria ter uma amante. Mas ele tinha essa amante, e essas duas coisas se colocam como peso pra ele, e ele acaba indo também para a barca do inferno. Observem que ele está apresentando isso num contexto nobre. Ele está apresentando um nobre indo para o inferno perante outros nobres. Ele está apresentando um padre indo para o inferno perante outras pessoas do clero. Então, o que acontecia? Ele era sempre protegido pela Dona Maria. Aquela rainha que vira mecena dele protege ele. Ele pode fazer isso. E essa rainha vai estar protegendo ele. E assim a peça vai caminhando, toda a obra vai caminhando. E o que acontece? Quando surge um parvo, o parvo seria o burro, seria o bobo. Esse parvo surge, e o diabo quer levar esse parvo, e ele diz, eu não, eu não vou com você, deixa eu ver se tem alguma coisa melhor ali no anjo. Quando ele chega no anjo, o anjo permite que ele entre na barca. O anjo permite que o parvo entre na barca. Por que o parvo pode entrar na barca? Porque todos os erros dele, ele era um sujeito bobo, ele era um sujeito deixado à margem da sociedade, ele era menosprezado. Mas o que acontecia? Todos os erros dele, tudo que ele fez de errado em vida, sempre foi na inocência. Ele fazia as coisas porque ele era bobo, ele não fazia as coisas com a consciência de que era errado, como todos os outros personagens. E quando o anjo pergunta para ver os bolsos dele, pergunta para ver o que ele traz consigo, ele fala que ele só traz a própria roupa, ele só traz ele. Ele se traz para a barca do céu. E julgando dessa maneira, o anjo permite que ele entre na barca do céu. Os erros feitos inconscientemente, os erros feitos sem querer, são completamente perdoados, porque ele não tinha consciência do erro. Ele não traz também consigo um peso que vai ajudar a afundar a barca do inferno. Ele traz só a sua própria alma. E isso para o padre, e isso para o anjo, já é o suficiente para deixar com que ele entre na barca. Certo? Vão aparecer vários outros personagens no alto da barca do inferno, e todos eles vão ser direcionados sempre para a barca do inferno, e todos eles vão acabar entrando na barca do inferno. A prostituta, o judeu, lembrem que o Gil Vicente é um sujeito extremamente cristão, ele tem um preconceito muito grande com o judeu, um preconceito muito grande com o estereótipo do judeu, então ele estereotipa esse tipo de sujeito, o que é extremamente preconceituoso, mas sim, ele faz. E vários outros personagens vão aparecendo, os sujeitos do direito, os sujeitos da corte, da corte no sentido judiciário, os sujeitos que fazem parte do poder judiciário. E assim vai caminhando, todos eles sendo mandados para o inferno, e o único que poderia subir para a barca do céu seria o parvo, seria o bobo, o cara que erra por inocência. Eis que, no final da obra, quando está acabando a obra, quando já foram feitas todas as críticas possíveis e imagináveis a todos os tipos sociais, eis que surgem cavaleiros cruzados, eis que surgem os cruzados, os sujeitos que foram para as cruzadas e morreram e mataram em guerra. E quando o anjo os vê, ele pergunta quem são vocês, e os cruzados agem com certa arrogância, e falam que por eles terem morrido em nome de Deus, eles vão entrar na barca do céu e eles vão ser levados ao céu. Gil Vicente já tinha botado um padre no inferno, Gil Vicente já tinha colocado o fidalgo, o nobre do inferno, e o Vicente já tinha colocado todo tipo social, o sujeito que faz parte do judiciário, o sujeito que morreu em nome de outro, e tinha colocado todos esses sujeitos já no inferno. O que que acontecia? Se ele colocasse também o cavaleiro cruzado, o sujeito que matou e morreu em nome de Cristo, em nome de Deus, por mais que nós saibamos que esse nome de Deus era extremamente falso e tudo mais, com certeza, aí sim, ele seria morto. Não existia a forma, não existia como a Dona Maria pudesse proteger ele, porque ele estava tratando não só com os nobres, ele estava trabalhando com todas as classes sociais, e ele estava criticando todas essas classes sociais. Então, Gil Vicente, no final do alto da barca do inferno, coloca de fato esses cavaleiros medievais na barca do céu para que ela pudesse subir. A grande questão é, ele deixa uma pista para a gente nessa obra, ele deixa um modo da gente ver que ele está criticando essa forma de existência, ele está criticando esse homem, porque ele permite que os cavaleiros entrem na barca, mas carregando suas armas, seus escudos, sua armadura, carregando seus cavalos, ele mostra que essa barca está subindo, mas que isso não é correto. Não seria correto o sujeito que traz peso, o sujeito que traz em si uma arma com sangue de outra pessoa, ir para o céu. Seria correto ele ir para o inferno. Embora ele tenha matado em nome de Deus, ele matou, ele tirou uma vida. Isso está dentro da Bíblia como um pecado. Claro para vocês. Então ele vai criticando toda essa moral, toda essa questão desses sujeitos que se colocam como, ah, mas eu frequentei igreja, ah, mas eu matei em nome de Cristo, ah, mas eu me coloquei enquanto um bom cristão. ele critica essas pessoas que se colocam, essa relação com a religião como mera aparência, e a única pessoa que ele de fato salva seria o sujeito que se colocou perante Cristo e que errou de maneira inocente, de maneira desproposital. Então é que ele está criticando esse homem. Ele está criticando essa moral e esses valores desse homem longe da moral e dos valores cristãos. Ele está criticando a forma como esse homem se coloca e ele se concebe no mundo frente à religião e ele faz um antropocentrismo extremamente crítico em relação a isso. Certo? O outro tipo de produção do Gil Vicente que é extremamente importante são as farsas. As farsas não vão trabalhar com a temática grandiosa da religião, com a temática grandiosa de Deus e dessa produção relacionada a Deus e a própria religião, o próprio ser humano em relação a Deus. Ele vai trabalhar com uma obra muito mais mundana, uma temática muito mais próxima do ser humano e da podridão desse ser humano, dos erros e das coisas, da forma como esse ser humano se coloca. As farsas são peças abertamente cômicas. Elas são feitas para gerar o riso. Elas são feitas para as pessoas olharem, participarem daquela peça e rirem com aquela peça. E o que ele vai fazer com os personagens? Os personagens dele sempre são personagens extremamente grotescos e caricatos. Embora esses personagens tenham nome, eles representam a podridão e a própria construção social. Queridos, Gil Vicente critica muito o ser humano. Ele está colocando o ser humano no meio, mas ele está colocando esse ser humano para se reconhecer e para criticar esse ser humano, para mostrar, ó, você está fazendo a parada de maneira errada, você precisa repensar as suas atitudes. Uma das farsas mais conhecidas é a farsa de Inês Pereira. O que acontece nessa farsa? É uma mulher que vive numa condição social baixa, ela não está feliz, e ela acha que o casamento vai salvar ela. O casamento vai trazer riqueza, vai trazer salvação, e ela vai sair dessa condição precária para alcançar uma condição boa. E daí ela começa a pagar uma casamenteira, uma mulher para casar ela. Essa mulher traz primeiramente um sujeito, um sujeito que ela olha e fala, nossa, mas esse sujeito é grotesco, ele não tem modos sociais nenhum, ele é um sujeito extremamente bruto, embora tenha certo dinheiro, embora traga consigo certo dinheiro. E ela nega esse cara, porque não importa só trazer o dinheiro, importa trazer principalmente um status, uma aparência importante. Ela trabalha muito, o Teatro Vicentino trabalha com essa sociedade de aparências. Certo? Então ela despede essa primeira casamenteira, e a Inês Pereira vai contratar dois casamenteiros judeus. Mais uma vez, a crítica preconceituosa de Gil Vicente aos judeus, falando que esse sujeito judeu só se preocupa com dinheiro, só se preocupa em lucrar, e daí esses sujeitos judeus acabam dando um golpe na Inês Pereira, e apresentam pra ela um escudeiro. Um escudeiro, um cavaleiro relativamente muito importante, muito bem visto, e que assim que ele é apresentado à Inês Pereira, ela gosta muito dele. Ela fala, ah, é você mesmo que eu gosto, imagina casada com um escudeiro, casada com um cara desses, tão grandioso, e em menos de uma semana eles se casam. O escudeiro conta várias histórias pra ela, diz que ele é maravilhoso, tudo que ele já fez em guerra, e faz com que o seu companheiro, o seu amigo, ajude mentindo o que de fato ele fez. Eles se casam, e assim que eles chegam em casa, depois do casamento, a mãe dá a casa pra eles, dá como presente, fala, então a casa a partir de agora é de vocês, eu tô vazando daqui, sejam felizes, e assim que eles chegam em casa, o escudeiro trata ela como um mero objeto, vira pra ela e diz, cala a boca, você é muito chata, eu só casei com você pra poder ter uma casa onde morar, eu sou pobre na verdade, eu não quero casar com você, então o que vai acontecer? Você vai servir como objeto pra mim, vai lá pro quarto e fica quieta. E eles mantêm uma relação dessa maneira, e a Inês Pereira fica muito feliz, porque ela quis casar com essa sociedade de aparência, ela quis casar com alguém que desse status pra ela, e ela não recebe esse status, porque esse cara é pobre, esse cara, embora seja um escudeiro, ele não é um bom escudeiro. Então a gente tem a presença de uma guerra, e esse escudeiro é chamado a ir à guerra. Quando ele é chamado a ir à guerra, ele mantém a Inês de Castro presa no quarto, e fala pro amigo dele, ó, você vai, o menino, você vai ficar de olho nessa mulher, e não vai deixar ela sair daí. Muitos meses se passam, muito tempo se passa, e esse escudeiro morre nas guerras, ele morre nas cruzadas, ele morre onde ele tava, quando chega a mensagem pra Inês Pereira, ela simplesmente fala, ah, então você agora tá demitido, eu não sou mais casada com ele, eu sou viúva. E ela pede pra que chamem de volta o outro português. Quando o outro português chega, o sujeito que tem um dinheiro bacana e tudo mais, ela olha pra esse sujeito e fala, ah, é, vai ter que ser você mesmo. E ela casa com esse sujeito. Só que ela é uma mulher que não tá feliz com esse casamento, embora ele traga algum dinheiro pra ela, e ela começa a flertar com algumas pessoas. Determinado dia tá passando um ermitão por ali, um sujeito, um nômade, e ela começa a conversar com esse ermitão, e esse ermitão se revela um ex-namorado da Inês Pereira. E uma pessoa que ainda ama muito a Inês Pereira, uma pessoa que ainda tem muito sentimento, e que ele perdeu tudo por conta desse amor que não se realizou com a Inês Pereira. E daí ela fala, é, agora eu tô casado, o mano tá aí. E ele vai dizer, é, tudo bem, não tem problema, você tá casado. Você pode me encontrar do outro lado da ponte, daí determinada hora, e a gente pode realizar nossos atos de amor, nosso adultério. E a Inês Pereira prontamente fala, ah, bacana, pode ser então. E o que ela faz? A peça termina com ela em cima do marido dela, montada, meio que em posição de cavalinho, e o marido dela levando ela ao encontro com esse outro sujeito, com esse sujeito que vai ser o adultério, esse sujeito que vai consumar o adultério entre a Inês Pereira e ele. O que que acontece nesse tipo de peça? As temáticas mundanas, a corrupção da alma, a corrupção do próprio sujeito em relação a esse mundo, como que ele não consegue manter um casamento, como é que ele não consegue manter nenhum tipo de valor, seja ele cristão ou não, e como que esse sujeito se entrega a essa questão grotesca e a essa questão caricata. Os autos e as farsas vão trabalhar muito com a crítica, vão trabalhar muito criticando tanto a sociedade quanto esse homem. E o que que há no meio termo entre esse auto e essa farsa? O reconhecimento. O homem, ele vai se reconhecer nesse processo. Ele se reconhece enquanto um sujeito falho e um sujeito que se sente muito bem, que se sente muito bom, que se sente muito poderoso, que é muito arrogante, ele reconhece que ele é falho também, que ele é um ser humano, que ele não é uma divindade. Então, e nas farsas, o Gil Vicente vai mostrar como essa sociedade é fraca, é falha, e o próprio espectador também vai se reconhecer nessa sociedade. O Gil Vicente vai trabalhar muito com essa noção do reconhecimento, do espectador que se reconhece e sabe que ele faz aquilo, sabe que ele também age daquela forma falha, age também dessa forma errada, dessa forma estranha. Claro? Então é que ele recupera muito aquela noção do Aristóteles que fala, toda peça tem que gerar na gente um reconhecimento. E as peças geram. A gente lê aquilo, ou assiste a peça sendo interpretada, e a gente tem a noção plena de que nós, enquanto seres humanos, também agimos dessa maneira. Nossa construção de mundo também é feita a partir dessas duas concepções, tanto em relação às religiões que a gente coloca pra gente, quanto às questões dos valores que a gente coloca e a gente rompe com esse valor. Portanto, o antropocentrismo de Gil Vicente, retomando, é extremamente crítico. É uma crítica e uma forma reflexiva sobre esse homem, sobre esse sujeito. Claro? Bom, queridos, por hoje é isso. Terminamos aqui o humanismo. Na próxima aula a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre o Renascimento, falar sobre o contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo nesse Renascimento, e falar um pouquinho sobre as principais produções desse Renascimento. Certo? Obrigado pela atenção de vocês, vejo vocês na próxima aula. Até mais. Legenda Adriana Zanotto